Não, eu tomo o Heineken, mas eu invisto em Ambez, tá? Bem-vindo ao canal Pra Ficar Rico, se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo ou como conseguir uma renda extra, você vê ao lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora, Fábio, se tivesse que falar assim, poxa, essa ação eu vou levar para os próximos 10, 20 anos, qual seria essa empresa? Bom, vamos lá. Eu fiz até um vídeo no meu canal, essa é a única ação que eu teria para o resto da vida, assim, de uma forma geral. Vamos falar só de Brasil, tá? Dentro dessa lógica, é óbvio que não existe nenhuma necessidade para fazer isso, né? Ninguém vai ter só uma ação para sempre. Você perde muito se você não diversificar. Mas no Brasil, provavelmente seria a Ambev. Ambev, eu diria. Porque se eu tivesse que escolher só uma... É, a Ambev, ela cresceu bastante, né? Mas ela paga um... Ela paga dividendos, né? Não sei quanto, né? Ela paga todo o lucro dela em forma de dividendos. É quase um monopólio no Brasil, né? Só que... É. Ela tem 60% de market share. Só que a Ambev, como ela tem qualidade e ela tem muita qualidade, né? O que que acontece? Ela não tem tanto crescimento e ela é uma empresa que não é tão barata. Então, assim, ela mesmo distribuindo todo o caixa que ela gera em forma de dividendo, ela paga 5% de dividendo ao ano. Só que existem alguns pontos, né? Por exemplo, ela tinha uma operação na Argentina que representava 30% do lucro dela. E a Argentina, nos últimos 5 anos, a inflação disparou. Ela tem até um outro tipo de registro contábil por causa da inflação lá. Então, o resultado despencou na Argentina. No Brasil, que é o maior mercado dela, é a maior fonte de receita da empresa, ela depende muito do crescimento do PIB per capita. Porque as pessoas tendem, apesar de ser um hábito consumir cerveja, quanto mais dinheiro a pessoa ganha, ela consegue produzir, mais ela tende a consumir cerveja. Então, ela depende, o crescimento dela depende um pouco do crescimento do Brasil, do PIB, do Brasil como um todo. Então, a gente pode esperar que esse crescimento seja pelo menos a inflação no longo prazo. Agora, o que pode acontecer? Ah, por que então o mercado do Invert Nambev negocia nesse preço para receber 5% ao ano? Porque existem os cenários futuros possíveis onde esse lucro cresça muito. Ah, se a Argentina melhorar, o lucro dela cresce. Ela tem operações no Canadá, então ela pode aumentar o lucro dela no Canadá. Aqui no próprio Brasil, tem a parte de bebidas não alcoólicas, né? Que ela faz a distribuição, por exemplo, o Quetorade, ela que fabrica e distribui. Os produtos, de uma forma geral, que são da Pepsi, né? É a Ambev que distribui. Red Bull, ela que distribui aqui no Brasil. Então, existe esse ecossistema que tem um crescimento lento, mas muito previsível. Então, assim, eu sempre olho muito, né? O pessoal acha que eu corro muito risco na renda variável, tendo 100% da minha alocação de longo prazo em renda variável, mas eu tendo ir para investimentos que tenham um viés muito mais de preservação e crescimento constante do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, são empresas que eu gosto também. Agora, Fabio, já aproveitando, falando sobre a Ambev, já quero que você comente aqui embaixo, hein? O que você prefere? Você prefere a Heineken ou os produtos, ou as cervejas da Ambev? Comenta aqui embaixo. Aí vão ter os safados que eles fazem o seguinte, não, eu tomo Heineken, mas eu invisto em Ambev. Tá vendo? Ou eu gosto das duas, manda para cá as duas. A Heineken é uma pedra no sapato da Ambev? Cara, o que acontece? A Heineken, ela tem uma estratégia que é legal, e você pode investir em ações da Heineken se você quiser também, é uma empresa negociada na Europa, é uma empresa que tem bons números. Qual que é a estratégia da Heineken? Ela tem menos marcas e ela é um pouco mais tagueada. Então, o que ela faz? Ela tem a Heineken, que é premium, ela tem a... Amstel, que seria uma linha intermediária, vamos colocar assim, e ela tem a Sol, que é uma cerveja mais refrescante, que vai bater ali de frente com a Corona, que é da Ambev. Então, ela é uma empresa mais focada, não é igual a Ambev, que tem Brahma, Antártica, Budweiser, Spaten, enfim, que é bem ampla no leque de produtos. Só que a Heineken, ela não consegue ter, e nunca vai conseguir ter a escala que a Ambev tem. Então, enquanto a Ambev tem 60% de mercado, a Heineken tem 20%. E aí, por isso, quando você vai olhar as margens de resultado da Heineken, e quando você compra a Heineken lá na Europa, você não está comprando só a Heineken Brasil, né? Você está comprando a Heineken mundial. É a mesma coisa, se você comprar a AB e a Ambev lá nos Estados Unidos, você está comprando a controladora da Ambev, que tem 50% das ações da Ambev, mais as operações nos Estados Unidos. Então, quando você compra uma Budweiser nos Estados Unidos, ou, enfim, uma Spaten nos Estados Unidos, por exemplo, você não está comprando da Ambev Brasil. Você está comprando a Ambev lá fora. São empresas diferentes, uma controla a outra, mas enfim. E a Heineken, por ter essa escala menor, e até uma estratégia deles, tá? Pelo custo que eles têm em fazer a Heineken, a Heineken, para ela ter a mesma margem da Ambev média, ela teria que custar muito mais caro. Então, eles tentam entregar um produto premium, um pouco mais premium, um pouco mais barato. Isso aperta um pouco a margem deles. Mas no Brasil, a Heineken ainda é muito cara. Quando você pega os grandes volumes da Ambev, são de cervejas mais baratas, né? Da Antártica, da Brama, até da Budweiser, que não é uma cerveja tão barata assim, mas... Então, é essa dinâmica, né? A Heineken, ela tende a ir um pouquinho mais no prêmio. Mas ela é uma boa empresa, sim. Ela entrou no Brasil de uma forma que pressionou as margens da Ambev. Você pega as margens da Ambev hoje, elas são menores do que há cinco anos atrás, porque a Heineken tem essa proposta. Vender mais barato a cerveja, que as pessoas têm uma percepção de valor um pouco maior. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, assine o nosso canal para conhecer mais conteúdos como esse. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que separei para você. . 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